Aí, sa noho de namo lá Aí, ó, fala, carembo, né, que te avê-lê-dô-nê Pra roca, nunha, de ala, de mal, aqueço, morô, né, que te apundo, né Aí, sa noho de namo lá Carembo, né, né, já digi, sa noho de um gê-lô-chama Carembo, né, sundalá come, né, dry-ré-lé-dô-chama Carembo, né, súmil de tamo lá Carembo, né, うæ-luチão, né, fire-lé-dô-chama Carembo, né, luспô, ca m ACE Atá deta a te Findha Carembo, né? Música 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 Música